É, meu, já são quatro e meia Tais em stand-by Não, 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 não PITURA! Cheguei de férias, vim todo maniente Presunção sedurente, todo cheio da opinião Limpei os bens, fiquei doente Por uma doença, terria a descer de fraqueza E ter-se como um cação Larguei, vacos e remes Chamei o Zú e o Michal Mas eu, que ganância de dinheiro Nem um cagão soube fazer Teve mais pés que a areia Fritei, de norte a sul Cansei do que estava por fazer Não, 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 não Respondeu o xerro no Zú Estava mais que sorrimudo Já andava ao alto do chão Fui-me por árvores-me todo E, portanto, toda rica e extravagante Vou beber o cogentar Mas finalmente batei a seve que assegura Ai, que eleza e loucura Escolaramente Larguei, barcos e remes Chamei o Zú e o Michal Mas eu, que ganância de dinheiro Nem um cagão soube fazer Teve mais pés que a areia Fritei, de norte a sul Cansei do que estava por fazer Não, 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 não Respondeu o xerro no Zú Estava mais que sorrimudo Já andava ao alto do chão Larguei, barcos e remes Chamei, o Zú e o Michal Mas eles, que ganância de dinheiro Olha que nem o cagão soube fazer Vem o quê? Do norte a sul Do lé Não, não, não Respondeu o xerro no Zú Estava mais que sorrimudo Já andava ao alto do chão Fatayas? 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 Beijo! Shih-flame Shih-flame Chocolata bent . . . Este é o Abacalhas Que os claramente 2015 Largaram tudo